Bom, pessoal, sou Otnel Cabral e você está no canal Pense. Chegamos ao novo ano, 2019, e como sempre gosto de apresentar os 10 livros que de alguma maneira mais me marcaram no ano de 2018, no ano passado. Confesso que foi uma escolha bastante difícil devido às leituras que eu fiz e eu escolhi mais por aqueles que realmente me afetaram, que me marcaram mesmo na leitura. Foi bastante difícil mesmo fazer essa escolha. Durante o ano de 2018 eu pude ler cerca de 40 livros, mais ou menos, nos mais variados temas, políticos, teológicos, voltados para a psicologia, cosmovisão, vários e vários temas. E aí eu escolhi 10 livros que de alguma forma eu achei que me marcou. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses livros, dos top 10 de 2018. Nós vamos começar por este livro, Visões e Ilusões Políticas. Eu já fiz uma análise, um review separadamente desse livro. E esse livro aqui me marcou porque o autor, David Tecasis, eu pronuncio assim, ele vai abordar aqui os principais sistemas políticos. Ele vai falar sobre o liberalismo, o conservadorismo, o nacionalismo, a democracia e o socialismo. E aí ele vai apresentar um pouco da história desses sistemas políticos, apresentar seus pontos positivos, seus pontos negativos, de que maneira cada um desses sistemas, eles apresentam algum tipo de idolatria. E por fim ele vai sugerir uma alternativa a esses cinco sistemas políticos. E nessa alternativa ele vai apresentar duas abordagens cristãs, uma católica e uma reformada. E ele vai mostrar como alternativa a linha reformada que vem de Herman Doyer, de Abraham Kuyper. Ele vai mostrar de que maneira o conceito de soberania do Estado, ele vai ajudar a entender melhor as questões políticas e de governo. Então, Visões e Ilusões Políticas é um dos top 10. O outro é A Política da Prudência, de Russell Kierke, um grande conservador. E a gente estava em um período político e eu queria conhecer melhor as ideias conservadoras. E esse foi um livro que eu vi que muitas pessoas indicavam e realmente valeu a pena a leitura da Política da Prudência. Um livro bastante extenso. Tem alguns capítulos aqui que você lê de forma mais suave, outros vai exigir mais um pouco, porque ele também, em alguns capítulos, ele vai apresentar, por exemplo, os 10 principais autores conservadores, os 10 principais livros conservadores. E em outros ele vai tratar de algumas ideias conservadoras, ele vai contrapor as ideias conservadoras com outras visões, outras ideologias. E aí é um livro que vale a pena se você quer conhecer um pouco mais sobre conservadorismo. Além desse, ainda um pouco na área da política, não só da política como também da história, a gente tem esse livro, Da Alegria no Leste Europeu e na Europa Ocidental e outros ensaios de André Plechou. Eu creio que a pronúncia desse autor romeno é mais ou menos essa. Esse livro aqui, ele me chamou muita atenção, ele me marcou muito, por conta que o autor, ele vai falar de sua experiência com o comunismo no seu país de origem. E aqui a gente pode observar algumas atrocidades cometidas pelo comunismo, algumas ideias fracassadas do comunismo. ele faz algumas comparações entre o comunismo e o mundo ocidental. Então a leitura é muito agradável. Aqui não vai ser uma leitura técnica. Você chega a algumas situações em que você até se torna cômica a leitura. Além desse, a gente tem esse livrinho aqui, pequeno, Cosmovisão Sexual Cristã, de P. Andrew Sandler. Esse livro aqui me marcou muito a maneira como o Sandler, ele aborda a sexualidade voltada para o meio cristão. Ele vai defender aqui que a Cosmovisão Sexual Cristã, ela não é uma ética apenas para ser vivenciada no meio cristão, mas ela transcede o meio cristão e afeta toda a sociedade. Ele vai mostrar em quais pontos a ética cristã, a cosmovisão cristã traz impacto, vai mostrar o seu desenvolvimento ao longo da Bíblia, algumas questões culturais. Então vale bastante a pena. Outro livro, agora na área da família, é A Família Guiada Pela Fé. Na verdade, Família Guiada Pela Fé, de Valder Balcan Jr. Um livro muito bom acerca de família. O autor, nesse livro, ele vai trabalhar o texto de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo de número 6, e ele vai trabalhar parte por parte daquele texto, não vai ser um exegésio, mas ele vai trazer uma aplicação daquele texto para a família. Ele vai mostrar a importância da cosmovisão, a importância do estudo bíblico, a importância realmente da família ser conduzida pela palavra de Deus, ser conduzida pelo Evangelho. Vale muito a pena da leitura desse livro. Um outro livro, e que eu me surpreendi ao ler, é A Autoridade Bíblica Pós-Reforma, resgatando os solas segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples, de Kevin Van Housen. Kevin Van Housen é um autor que, de certa maneira, me conquistou, quando eu li o seu livro, há um significado nesse texto, porque ele consegue transitar não só no meio cristão, mas no meio também não cristão. Ele dialoga muito com autores não cristãos. E esse livro aqui, ele tem a proposta de defender, vou dizer, a reforma protestante, os cinco solas, de que maneira? No que diz respeito aos ataques, ele praticamente seleciona três pontos em que o cristianismo sofre ataque, no que diz respeito à reforma protestante, e esses pontos são os seguintes, de que o cristianismo promoveu o ceticismo, de que o cristianismo promoveu o cisma, e de que a reforma protestante promoveu, de certa maneira, a secularização. Então, a secularização, o cisma e o ceticismo. Isso, advindo da reforma protestante, ele vai mostrar que não, que a reforma protestante não deu origem a esses três pontos. Ele vai contrapor, sola por sola, mostrando como os solas, eles dão consistência à unidade dentro da igreja. Então, é um livro que vale bastante a pena. Autoridade bíblica pós-reforma. Outro também, do Kevin Van Housen, é o pastor como teólogo público, recuperando uma visão perdida. Nesse livro aqui, o Kevin Van Housen e o Owen Stracker, que são dois autores, eles vão mostrar que o pastorado não precisa ser separado do estudo teológico. Ele vai mostrar que, tanto na teologia bíblica, como na teologia histórica, ou ao longo da história, a gente vai ver pastores e homens de Deus que não se distanciavam do estudo teológico, que é possível você conciliar o estudo teológico com o ministério pastoral. Então, vale muito a pena a leitura desse livro, O Pastor como Teólogo Público. Outro também, que, de certa maneira, marcou muito, é um livro que eu já queria ler, gostaria muito de ler, devido às indicações, que é Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do Seu Cativeiro Cultural, de Nancy Pearson. Esse livro aqui é um livro que vai tratar de cosmovisão cristã. E a autora, sendo discípula de Francis Schaeff, vai desenvolver um conceito de Schaeff, o qual ele divide, digamos assim, as ideias, o mundo, em dois patamar, o superior e o inferior. E ela vai pegar esse conceito e aplicar, ao longo da história, como que o cristianismo meio que foi pego por essa separação. O cristianismo outrora, ele conseguia unir, digamos assim, a parte objetiva e a parte subjetiva. E, ao longo da história, isso foi se perdendo. A tal ponto que, hoje, o cristianismo, ele não tem mais relevância na esfera pública, não tem mais relevância na sociedade. E que foi se tornando uma fé, o que? Mais privada, mais particular. E ela vai trazer esse desenvolvimento ao longo da história, propondo a ideia de cosmovisão. E o nono livro, Oração, do Timothy Kelly. Esse livro aqui, também, eu gostei muito, pela maneira como ele aborda a oração, como ele faz com que nós vejamos a oração como uma coisa muito mais completa, não apenas é mística, digamos assim. Então, é bastante importante a leitura desse livro. E ele mostra também como a gente está a aplicar a palavra de Deus na oração, como a gente extrair da palavra de Deus bases para a nossa oração. E, por fim, O Ser de Deus e os Seus Atributos, de Heber Carlos de Campos. Esse livro aqui, gostei muito, justamente pela sua proposta. Ele vai falar sobre o Ser de Deus e os seus atributos. Então, se você quer conhecer mais, se você quer conhecer melhor a Deus, esse é um livro que eu super indico. Ele vai mostrar a existência de Deus, a transcendência de Deus, a sua imanência, a sua espiritualidade, a sua veracidade, os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis. É um livro muito completo da Editora Cultura Cristã. Então, vocês que têm nos acompanhado ao longo do período de 2018, só tenho a agradecer e saber de que, de alguma maneira, tenho contribuído para que vocês possam fazer boas escolhas literárias, possam conhecer melhores os livros. Afinal de contas, livro é caro. Então, quanto mais nós tivermos condições de gastar o nosso dinheiro de uma forma mais eficaz, melhor é. E os canais que têm procurado fazer review, análise de livro, ele tem favorecido a gente fazer uma seleção melhor dos nossos livros. E eu espero que o nosso canal, o Canal Pense, tenha contribuído para isso ao longo de 2018. Então, agradeço muito a vocês que têm acompanhado o nosso canal e não deixem de curtir, não deixem de comentar, porque o seu comentário nos ajuda muito a preparar novos vídeos. Então, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho